A solenidade foi dentro do canteiro de obras. O Programa Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho para a Indústria da Construção visa contribuir na redução dos acidentes e doenças no setor. Entendemos que a saúde e segurança do trabalhador está sendo enfrentada e os industriais estão cada vez mais preocupados em manter as suas empresas com os seus trabalhadores satisfeitos. Nós entendemos que o caminho é esse, ter o trabalhador sempre ao lado do industrial e construirmos aí a construção civil, que é a grande fonte de crescimento da indústria do Mato Grosso do Sul, programas organizados e coordenados. O evento contou com a presença de várias autoridades e representantes das indústrias. A ideia do programa é ir aos canteiros de obras, mapear as áreas de risco e capacitar os trabalhadores. Em cima desses locais nós vamos tentar eliminar ou reduzir drasticamente esse risco para o trabalhador. Na sequência nós entramos com a saúde ocupacional, então nós vamos fazer exames complementares no trabalhador para que ele tenha saúde suficiente para executar o trabalho dele. E por último a questão da educação. Então nós vamos conscientizar o trabalhador que ele é peça fundamental para a redução do acidente de trabalho. Em 2010 o setor da construção civil cresceu 11,9% em Mato Grosso do Sul. No ano passado o crescimento foi de 4,97%. E para 2012 a expectativa é de manter os números em torno de 5%. Até 2014 a estimativa do setor é de movimentar cerca de um trilhão de reais. Setor nitidamente aquecido, o que acarreta diversos problemas, como a falta de mão de obra qualificada. Em todo o estado são mais de 33 mil e 500 trabalhadores. Daí a necessidade de apresentar estratégias e soluções que contribuem na redução dos acidentes. Temos bastante mão de obra no país como um todo, bastante mão de obra, mas não qualificada. Quando você faz investimentos na qualificação, principalmente que é uma função muito grande, quem tem feito isso muito bem, chama-se a Federação da Indústria do nosso estado, você não só leva um produto melhor a quem o compra, como também você regula o setor da mão de obra para que ela também não suba muito o preço final, que quem perde com isso é o consumidor que precisa de sua casa. Outra finalidade do programa é trabalhar em parceria com a indústria, reforçar a importância de fornecer todos os equipamentos necessários para a segurança do trabalhador. A coisa mais triste que tem é o trabalhador deixar a sua família, deixar a sua casa e se dirigir ao trabalho, perder a vida no percurso ou perder a vida no ambiente de trabalho e sempre, sempre, por um pequeno detalhe, uma negligênciazinha, uma pequena omissão, estabelecer essa cultura, a cultura da prevenção, cultura da prevenção dos acidentes.